Diante das dificuldades nas finanças do governo, a ordem é fazer mudanças sem perder de vista a economia. Qualquer coisa nova, como é o caso dessa área de irrigação, dessa área do lazer, ela nascer com o cancelamento de outros cargos existentes. Ou seja, que a gente possa ter as condições de não ter alteração nas despesas, em cargos, em comissão, dadas as circunstâncias do Estado. A declaração foi dada durante o encontro na Associação Piauiense de Prefeitos e Municípios. A reforma administrativa está em discussão e prevê mudanças em algumas pastas do governo, como a subdivisão do Instituto Previdenciário do Piauí em IAPEP Previdência e IAPEP Saúde. A Secretaria de Educação e Cultura passa a cuidar especificamente da educação. A Fundação Cultural do Piauí passa a ter status de secretaria. Vão ser criadas agências para cuidar da parte de irrigação. Assim, a Secretaria do Meio Ambiente vai ser destinada exclusivamente à análise e liberação de licenças ambientais. Na Secretaria de Administração, será criada uma coordenadoria para áreas de lazer, com o papel de cuidar de parques como Zobotânico, Poticabana e balneários em barragens pelo interior do Estado. A mudança mais delicada envolve a Agespisa, de transformar a empresa em instituto. E isso vai depender de estudos e de diálogos com o Legislativo. A decisão é organizar uma nova entidade de saneamento básico, pública, que também, em parceria com a iniciativa privada, vai continuar tocando, vai acelerar a ação do saneamento básico, aproveitando a capacidade de trabalho do pessoal da Agespisa. Além da reforma sem excessos de gastos, o governador Wellington Dias pretende melhorar o controle do uso do dinheiro público, transformando, por exemplo, a controladoria do Estado em corregedoria do Estado, punindo, assim, os maus gestores. A meta é premiar o que há de bom. Ou seja, uma escola teve bom resultado, um hospital teve bom atendimento, um sistema de segurança numa cidade reduziu o homicídio. A gente encontrar uma forma de premiar essas coisas boas que o serviço público faz. Do outro lado, punir aquilo que tiver de crime, de ilegalidade, de ruim.